Hey! Fala aí meus mitos! Beleza? Alepão aqui, trazendo mais um vídeozão insano chamando a conta dos inscritos humildes do Free Fire E tropa, hoje aqui vocês podem achar até que é repeteco, mas não tropa Eu consegui encontrar mais uma conta antiga humilde, moleque doido Dessa vez, tamo na conta aqui do Noga, tropa Um inscrito muito humilde mesmo, que mandou mensagem lá no meu Instagram Dessa vez ele mandou mensagem lá no Insta mesmo Falando que tinha uma conta antiga humilde, pediu o ID dele E cara, realmente eu não acreditei, queria mostrar pra vocês a qualidade dessa conta Não dá pra entender, tropa, ele tá no level 51, tá ligado? Ficou sem jogar aí por muito tempo, mas ele tá voltando E tropa, olha só como que a conta desse mito tá Ele ainda não tem o personagem Alok, me falou que tá desempregado, tá ligado? Não tem condições de comprar o personagem Alok E a gente vai tá realizando o sonho desse cria também Olha só a qualidade da conta dele Tem o passe aí dos piratas, o primeiro passe que veio no Free Fire Tem aí também uma skin do Steampunk Muito braba, tropa Passes ou Steampunk Pra quem não sabe, é um dos passes mais desejados do game E ele também tem, tropa O 8-bits, moleque Olha só que conta braba, moleque doido Muito insana mesmo Mas essa coleção não fica por aí, tropinha Além de ter esses passes O moleque tem aqui camisa de ouro da segunda temporada Da quarta temporada Terceira temporada também Enfim, tropa O moleque foi pegando em todas as temporadas aí As camisas de ranking Olha só que coisa mais top Ele tem aqui também, tropa A recompensa do veterano Que era uma jaqueta dada aí Aos caras mais antigos Quando eles vinculavam a conta do Facebook no Free Fire Tem a camisa também das 8 milhões de curtidas Do Free Fire lá no Facebook Tem aqui, ó Camisa da primeira recarga também Brabox, moleque Que isso, cara E aqui no final Ele ainda tem algumas camisas das bolachas Tem a coleção da Páscoa aqui também Muito braba E tem a camisa preta Que foi dada totalmente de graça Antigamente Apenas por login, tropinha Vocês podem ver aqui Que em questão de calça, né A conta dele é a calça mais rara que tem É a boca de sino aqui também Se não me engano Essas calças camufladas aqui, tropa Também são bem raras Mas eu não lembro se já voltou pro game Tá ligado? Enfim, minha tropa Coleçãozinha muito insana Vamos dar uma olhada aqui nos boots dele, tropa É, realmente aqui Boot ele não tem muita coisa legal, não Vamos deixar a combinação que tava aqui Como é que era? Acho que era esse daqui Camisa do... Camisa era qual? Oito bits, mano? Eu acho que era do piratinha mesmo Calça do oito bits Era alguma coisa assim, né, tropa? Não precisamos importar muito com isso não Porque a gente vai pegar mais coisas Vamos dar uma olhadinha aqui no patch, tropa Ele não tem o dopizante A gente pode tá adquirindo na conta desse cria também Vamos dar uma olhadinha aqui na coleção, tropa Emote ele tem exatamente oito emotes Não precisamos... Olha isso daqui, mano Que coisa insana, cara Mochilinha aí, crânio glorioso Tem a mochilinha também do passe oito bits Olha essa mochila do steampunk, cara Meu Deus do céu Na moral, tropa Comenta pra mim Quanto que essa conta vale Apenas do jeito que ela tá, mano Uma conta muito insana mesmo Na moral Eu pagaria muito pra ter uma conta dessa Olha ali as pranchas, né Do passe steampunk Meu Deus do céu, cara Que coisa mais insana Olha o paraquedazão ali do steampunk Paraquedas dos piratas também Paraquedas do oito bits Que isso, cara Na moral Essa conta aqui Vai ficar muito hypada Vamos realizar o sonho desse cria Tá ligado, minha tropa? Então só bora que bora Dale que dale Vou até equipar um fundo aqui, tropa Enfim Família Se vocês quiserem participar do vídeo do Leponzeira Gemando as contas dos inscritos humildes Já sabe, né, meu cria? Comenta muito aí Pode flodar pra caramba nos comentários Pode mandar mensagem lá no direct do meu Instagram também Que é assim que a gente bater A meta dos doze mil likes nesse vídeo aqui Vou tá selecionando mais uma conta humilde Pra tá gemando aí no Free Fire E família Assim que a gente bater a nossa meta de like também Vou selecionar dois comentários Pra mandar duas recargas de 600 diamantes Ou seja, família Pode flodar muito Não esquece de comentar seu ID também Toma junto é nóis Vou fazer aquela recarga insana aqui pro Noga E já volto, moleque doido E pronto, família Já mandei colocar ali na conta dele Cinco mil seiscentos e dezesseis diamantes Bora coletar aqui de uma vez Aquela recarga acumulativa Insana, meus pivetes Como vocês podem ver ali Ele não fez recarga esses últimos tempos aí Não tem o personagem Alok também Enfim, tropa Já pegamos emotizão Bangra aqui na conta dele Mas família Esqueci de dar uma olhada no arsenal, mano Esqueci de dar uma olhadinha aqui no arsenal desse cria Vamos ver o que ele tá precisando Skin de Scar ele não tem SVD também não A gente pode tentar Meu Deus, cara Ele tem a UMP Ruby, cara Nossa, que skin mais brava, mano Essa skin aqui, pra quem não sabe Também foi um dos primeiros eventos de recarga Que teve no game Ele tem o machete aí de mestre Carrasco também Muito top, moleque doido Cê tá doido? Que conta insana Olha a granadinha aí também Do Steampunk Se não me engano, tropa E ele também tem ali uma granada de gel A gente tem que adquirir aquela kendoca E um bastãozinho também na conta do cria Enfim, tropa Onde a gente pode começar aqui? Ontem chegou o evento aí Do esquadrão, mano Mas esse evento daqui Tá meio roubado, né, tropa? Eventinho tá meio roubado Acho que não vou começar por aqui, não Vamos começar no eventinho aí da bússola dos prêmios Vamos daqui no giro de 10 Já vamos colocar pra pular aquela animação Ó, já ganhamos um pacote carniça, minha tropa Ganhamos um pacotinho carniça Daqui a pouco eu insisto aí Pra ver se a gente ganha o punho também Pera aí, deixa eu coletar as recompensas aqui, tropa E esqueci de pegar aquela raposa insana Vamos passar pra frente, mano Onde a gente pode ir agora? Escolha a Royale, mano Pacote Copinha é um pacote muito doido, né, tropa? Podemos tentar adquirir também Na conta aí pro cria Tá ligado, ó Caixazinha do Pumpkin Coisa boa Vamos, Gareninha Faz a boa pro irmão, mano Quanto antiga aí Gemadona Então só bora, doidão Ave Maria, doido Tamo junto, é nóis Só bora lá então, tropa Ó, vamos ver Meu Deus, camisa angelical É A Garena considera isso como um prêmio bom, né, tropa? Enfim Conseguimos ali Skin do Dom Pisante Dom gemado A conta do cria agora vai ficar Daquele modelão Então só bora Vem pacote Copinha, mano Vamos pra Ai, emote, cara Emote Ainda bem que não é repetido, né, tropa? Vamos Ah, não Famas, cara Ah, a Garena não tá trolando não, mano É muito programado, tropa Conseguimos aí pra ele Uma skin da Famas Metallica Na conta do cria também Coisa boa, tropinha E família Quem também tiver aí Uma conta humilde Pode ser antiga ou não, né, tropa? E se for mestre Se você jogar bastante E tiver bastante emblema também É melhor ainda, tá ligado? Já comenta pra mim Deixa seu ID aí Ó, liberamos o pacote Copinha Coisa boa Levamos ir a Copão Tamo junto, é nóis Só bora então, minha tropa Ó, pacote Copinha Na conta do cria Bora passar aqui pra frente então Onde a gente pode roletar mais Acho que a gente pode dar uma brincadinha aqui só Nesse Sort Royale Ó, caixa dourada, tropa Tem a chance de vir o pacote rolezeiro Que é o nosso É o nosso foco nesse evento, né? Pra falar a verdade Essa skin que a gente quer Ai, meu Deus Pacote Vingadora da Justiça Tá Bandebendo, bandebendo Não é aquela coisa Que você fala assim Ó, mas que pacote bonito Mas também não é muito ruim, né tropa? Vamos adquirir aqui Alguns tiquetezinhos Ó, bora então Dar uma roletada aqui Vai que a Garina faz a boa Quanto é antigo, humilde Vamos, Garina Já ganhei essa skin aqui Na caixa roxa Então só depende de sorte Meu Deus, cara Meu Deus, Garina Que sorte é essa Que tá dependendo, mano? Ai, não dá não, duido Cê tá duido Vamos vir aqui no evento então, tropa Do Esquadrão de uma vez Vamos dar umas roletadas aqui Vamos ver o que que vem de bom, ó Conseguimos um cubinho ali também Queremos, se a gente conseguir O pacote do Duque Mariposa Já tá mequizada, tropa Ó, conseguimos duas caixas Do Pupkin ali também Caixa da Inteligência Artificial Ó, mais caixa intrépida Pelo menos nessa parte O evento é bom, né tropa? Bastante caixa intrépida Conseguimos ali Aquela gema rosa insana já Coisa boa Vamos, mais um cubuzão ali Delicioso, minha tropa Ó, meu Deus do céu É chuva de fragmento, homem Não é possível ou não, doido? Que isso, tropa Tá difícil ou não, doido? Ó, conseguimos duas gemas vermelhas E uma gema rosa ali Já dá pra pegar o pacote Do Duque Mariposa Vamos coletar Agora estamos precisando Daquele cubão, tropa Faz, meu Deus Faz a boa aí, Garina Dá o cubo pro irmão, mano Meu Deus Eu acho que eles veem ali As skins que a gente não precisa, cara E começa a dropar a gema dela, ó Não é possível ou não, doido? Ó, mais um cubuzinho ali Coisa boa Já pegamos aí o pacote púrpura E o pacote também do Duque Mariposa Acho que nesse evento aqui, tropinha Foi vapo, moleque doido Não vou ficar insistindo nesse evento Tá ligado? Bora passar pra frente aqui, então Vamos voltar aqui Porque eu acho que ele não tem o sapato astro, tropa Se ele não tiver o sapato astro A gente já vai pegar na conta do cria Tá ligado? Então só bora Realmente ele não tem ali Sapatinho astro Vamos voltar aqui no giro de 10 Pular as cenas também Então só bora, família Vamos, Garina Pula a cena, mano Meu Deus do céu Mais um pacote aí Não é possível ou não, doido? Que isso, cara? A Garina Ó, conseguimos já de uma vez Sapatinho astro Acho que não tem necessidade A gente continuar roletando aqui Até porque o punho aí É muito difícil de conseguir Ainda tem um evento ativo, tropa Tô gravando esse vídeo aqui de noite Se não me engano O evento de compra ainda tá ativo Cadê? Anúncio, buço, maratona de compras, tropa Esse evento se encerra Aliás, amanhã eu acho que vocês já não vão estar vendo mais esse evento Mas enfim Vamos adquirir pro Cria ali também Dinoseira Angelical Aliás, antes deixa eu liberar o descontinho Coisa boa, né, tropa? Cadê? Nossa, tropa Meu Deus Faltou um pouco aqui Vamos comprar esse ticketzão insano aqui, ó Já liberamos aquele descontinho Coisa boa na conta do Cria Vamos pegar aqui, ó Ticket de arma royale Algumas caixas insanas Caixa intrépida, cara Eu acho que não precisa não, mano Vou pegar essa granada de gel também Vou pegar o pacote do Sombra E o pacote também do Dino Angelical Não sei, tropa Se eu pego o Dino Angelical É, tropa Depois eu volto aqui então e pego o Dino Angelical Porque eu quero ver Se vai dar pra gente dar uma roletada ainda em incubadora E quero ver também se ele precisa do Hayata, tá ligado? Eu acho o Hayata o mais importante Do que o próprio Dino Angelical, ó Então, tropa Olha lá Realmente ele não tem o Hayata na conta ainda É uma conta humilde Ele não pode fazer recargas Como eu já expliquei pra vocês E tropa Vou ter que fazer mais uma recarga nessa conta? Vou ter Mas é por uma boa causa, né? Vamos voltar aqui na maratona de compras Já pra adquirir Aquele Hayata Zera Insanamente insano Na conta do Cria Cê tá doido? Vamos lá então, tropa Hayata Zera já tá adquirido ali Tá ligado, meus pivetes? Vamos adquirir pra ele também Aquele Alok Zera Brabox Ó, já pegamos o Alok, tropa Ou não? Cadê a Alok? Alok, 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 Alok Meu Deus, tropinha Ah, Alok tá aqui, mano Achei que eu já tinha comprado a Alok Cê tá doido? Vamos lá então Já adquirir aquele Alokzão Com descontinho Coisa boa, meus pivetes Só bora que bora Dale que dale, ó Alok Zera já tá adquirido Vamos ver aqui se ele tem algum cartão Pra gente aumentar o nível do Alok Daquele jeitinhones, moleque Ó, a Alokzera já tá no level 4 Vamos fazer outra recarga então, tropa Rapidão Uma pequena pausazinha Pra vocês é só um corte E eu já volto, moleque doido Pronto, tropinha Já coloquei ali na conta dele Mais dois Nossa senhora, cara Dois mil Dima, cara Mil novecentos Dima Eu vou ficar pobre, homem Deixa o like aí Pra fortalecer o Lepon Se não, tropa Não tem como continuar Gêmo na conta dos inscritos, mano Deixa muito like Quem puder fortalecer No compartilhamento Ajuda demais também E só bora Vamos aproveitar aqui Já vamos dar aquela atualizada Insana No passe de Elite Pro Cria Tá ligado, minha tropa Só bora que bora Dale que dale, ó Quinto passezão de Elite Que ele tá atualizando Nessa conta E família Se esse é o primeiro passe Segundo passe Ou se você nunca o pôr também Já comenta aí pra mim Quero ajudar os inscritos Mais humildes do Free Fire Tá ligado, minha tropa Então só bora, moleque doido Vamos coletar aqui Todas as recompensas de uma vez Taco Sônico Na conta do Cria Conseguimos aquele caminhão monstro Cidade da música também Brabox E só bora, minha tropa Pacote estrela do palco feminino Na conta do Cria Mais um tiquetezinho do Dima Royale Insanamente insano Pistolinha de tratamento Daquele jeitão Então só bora, moleque doido Agora a gente pode passar, tropinha Acho que a gente pode passar Pro Sorte Royale Mas antes Deixa eu adquirir aqui Aquela Katanosa Na conta do Cria Coisa boa Família Quem tem o sonho também De conseguir a Katana Kendoka Já comenta aí pra mim, moleque doido Comenta muito Porque quem sabe Eu posso ver seu comentário E tá escolhendo a sua conta Pra pegar aquela Katana Kendoka Vamos aproveitar aqui De uma vez, tropinha Vamos tentar pegar Oh, tropa Calça Down Que ele ainda não tinha Já adquirimos ali Na conta dele Conseguimos a calça Da prosperidade também E aquela sainha da prosperidade Vamos vir aqui agora Nas caixas intrépidas, tropa É, vai precisar Da gente ir na maratona de compra Para adquirir mais caixa intrépida aí Tá ligado Então só bora, moleque doido Ó, caixas intrépidas aqui 81 Dinamante Coisa boa, tropinha Eu acho que ele não tem o Pet Robô, né, tropa Acho que poderia ser legal A gente pegar o Pet Robô também Deixa eu dar uma conferida aqui Ó, ele realmente não tem o Petzinho Robô Vamos voltar naquela maratona Já adquirir pra ele E tropa, se você também não tiver O Pet Robô aí Já comenta pra mim, mano Quero adquirir A maior parte das coisas Que você ainda não tem Realizar seus sonhos E isso só depende de vocês Tá ligado Não desiste Tô ligado que é difícil mesmo Vamos colocar o nomezinho no Pet aqui Aquele nomezinho gostosinho, minha tropa Não tem como, ó Sete comidas de Pet Vamos upar ele ali Vamos deixar equipado aqui, ó Leponzeira insano Tamo junto é nóis Vamos abrir aqui as caixas intrépidas Que a gente tem, tropa Vamos ver se a garina faz a boa, mano Acho que a gente já tem ali Tickets suficientes Pra tá pegando a camisa social Vamos vir aqui na loja Aproveitar e coletar os emblemas intrépidos Vinte e cinco, tropinha Já fez a boa Camisa social Horas depois Na conta do cria E tropa Tô ligado que você Você mesmo, mano Tá sonhando em ter essa camisa Mas não tem condições Então já comenta aí, mano Não esquece Se esse é o sonho Corre atrás Que uma hora ele vai se realizar Tá ligado Bora lá então Adquirimos aquela camisa social Na canta do pivete E tropa Meu Deus do céu Ainda tem seiscentos dimas, mano Acho que a gente pode Acho que compensa, né, tropinha A gente já abriu essas caixas de uma vez Ó Faz a boa no pumpkinzeira, garina Exibir do pumpkin Ó Temos mais caixa Vamos, garininha Você é gente boa, mano Você é gente boa Vamos, garininha Faz a boa pro irmão Pumpkinzeira Já na conta do cria também Você tá doido Lepa o pumpkinzão Tamo junto, é nóis E tropa Meu Deus do céu, cara Aposto que você Ainda não tem o pumpkin Se você já tem o pumpkin Digita dois E se você ainda não tem o pumpkin Já digita um aí Pra eu saber que você assistiu até aqui Que você é um cara merecedor Então tamo junto, é nóis Ó Caixa de fragmentos Vamos lá Caixinha do Nobru, mano Queremos um bonezinho do Nobru É tropa A gente tava precisando de Scar mesmo, né Enfim Não vou reclamar não, ó Vamos lá Demo o Vapo Meu Deus O bonezinho que a gente queria A gente não conseguiu Mas não faz mal, né Chuva de fogueira Vamos lá na caixa de carro Que nunca vem nada Caixa da inteligência artificial Já ganhamos aquela SVD Nelson Insanamente insana Tamo junto é nóis Caixa de M4A1 Vamos, garininha Faz a boa pro irmão, mano Não é possível, tropa Não conseguimos nada Mas tá, Mac Vamos ali Caixa do Luqueta, mano Sete caixinhas Ai, não fez a boa Caixa do Dom Pisante Vez skin do Dom Gemado Vamos lá Meu Deus do céu, cara Não vem nada pro irmão Ó, vamos lá Vamos lá, então Eita, bomba do rato, tropa Já conseguimos aqui na conta do Cria Sete pacotizões Insanamente insanos Mas não acabou por aí, tropinha Não acabou Porque hoje ele é pãozera Tá inspirado E vamos, garininha Caixa roxa, moleque doido Conseguimos aquela botinha Timberland Vamos Queremos um pacotão, mano Ai, meu Deus do céu, cara Tá trolando 84 Ah, não, cara Mais uma caixa roxa, mano Tá trolando, tropa Não é possível não, mano Que falta de sorte é essa? Ó, bora continuar girando então, família Meu Deus, cara Não vem nada Mas tá tranquilo, ó 25 giros Já liberamos aqui Vai ser agora, mano Agora, garininha Meu Deus 96 de luck, cara 96 de luck E não vem nada Deixa eu ver se a gente tem estilhaço, tropa Pra trocar aí também Ó, dá pra gente pegar Três ticketsão insano Então vamos aproveitar aqui Já comprar mais tickets do Arma Royale Porque eu tô sentindo, tropinha Vai ser agora Que a gente vai conseguir Vamos Meu Deus, cara Só vem caixa azul mesmo, garina Caixa roxa, mano Ai, cara Ah, não Aí tá trolando, né, mano Vamos passar aqui pra frente, tropa Temos ofertas especiais aqui também Do Arma Royale Podemos tá adquirindo ali na conta dele Tá ligado, minha tropa Então só bora Ó, caixa dourada, mano Caixa dourada Eu acho que é certo Que a gente vai conseguir agora Então só bora, ó Skin da MP Vamos Ai, cara Não é possível não, doido Conseguimos o barril, mano O barril do Ru Furioso É troll, mano Não é possível não, família Vamos lá Dois giros Ó, caixa roxa Caixa azul não, mano Caixa azul não Vamos pegar aqui mais dois Tiquetezinhos insano Vamos, garininha Faz a boa pro irmão, mano Ó, caixa roxa, tropinha Ah, não, cara É, mas enfim, né Não vou reclamar não, né, tropa Temos treze tiquetezões Pra dar aquela roletada Tamo precisando só de um projeto, tropinha Se fizer a boa no projeto Eu já tô tranquilo Porque quando ele completar o passe Ele já vai liberar mais uma pedrinha E tá ligado, minha tropa Vamos lá Meu Deus Faz a boa aí, garina Projetinho do bom, mano Vamos, comida de pet Ah, não, cara Cartão de token de novo, mano Não é possível não, cara Tá trolando demais Vamos ver aqui, ó Comida de pet Vamos, garina Faz a boa pro irmão aí, mano Vamos, vamos Para, para, para Ai, passou, mano Comida de pet de novo, garina Vamos, faz a boa, mano Para, 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 para Ai, passou, mano Passou muito ainda Não é possível não, doido Eu vou adquirir aqui Ou não, né, tropa Agora eu tô em dúvida, mano Será que eu adquiro Meu Deus Ofertas especiais Acho que eu vou pegar, tropa Não vou pensar muito Senão eu vou desistir Então só bora, mano Precisamos do projetinho do bom, mano Faz a boa, garina Comida de pet de novo, mano Mais cartão Ah, tá programado, tropinha Uh, minha tropa Conseguimos o projetinho Insano na conta do cria Projetinho guerra imperial Brabox E vamos, garina Faz a pedra pro pai Vamos, para Ai, meu Deus Passou, tropa Passou Faz a pedrinha da boa, mano Ai, parou Antes, garina Tá trolando, mano Não é possível não, tropa Mas enfim, né Já conseguimos aí Pedrinha da evolução Pelo menos vai dar Para ele conseguir O pacote imperador ali Quando ele liberar O passe de elite E tropa Falando em passe de elite Vamos pegar a prancha, mano Já dá para a gente coletar Aquela pranchazinha insana Na conta aí Antiga Brava demais Já pegamos o personagem Alok Para ele também Vamos colocar o nosso nome No pumpkin Tá ligado Aquela assinatura insana Toma junto É nóis E tropa Quem tem o sonho De ter aí um pet Com o nome do Leponzeira Com aquele autógrafo insano Já comenta aí Doidão Cê tá doido Petzerapelão Ó, vamos deixar aqui Meu Deus Pet skin A gente não conseguiu Pet skin dele Mas vamos deixar o Leponzinho Equipado na conta do Cria Tá ligado, minha tropa Vamos vir aqui Não é possível Que a gente não conseguiu Mais cartão não, mano Conseguimos aí Vamos aproveitar Para o pau-hayato também Que a gente acabou de comprar Nessa conta antiga Humilde, mano Meu Deus do céu Que conta brava Vamos na sequência então Vamos deixar o Alok equipado Meu Deus, tropa Eu equipei o Hayato rapidão Só para deixar o Alok equipado aí também Bora voltar aqui no nosso cofre A gente tem umas caixas Vamos aproveitar Para dar um vapo Nisso daqui de uma vez Tá ligado Skin da Anjinha aí também Coisa boa E tropa Ficou nisso mesmo Sete pacotes insanos Conseguimos o Espírito Púrpura Na conta do Cria Pacote Duque Mariposa também Brabox Vamos na sequência Pacote Copinha Se tá doido Pacotezão Sombra Roxa Que esse cabelo Faz muita combinação Pacote da Vingadora Da Justiça também Pacote Estrela Do Palco Feminina E não poderia faltar Pacotezão Carniceiro Muito brabo Moleque doido Vamos equipar aqui então O que, tropa Meu Deus Pior que ele tem O chapéu do Steampunk Mano Chapéu do Steampunk Eu acho que é uma das coisas Mais bravas que tem Vou deixar o chapéu do Steampunk Tropa E vamos montar Outra combinação Insana Olha essa máscara Mano Cê tá doido Cara Vamos aqui pra frente O que a gente pode colocar Skin do Duque Olha isso Mano Que animal que ficou Esse motoqueirão Esse motoqueirão aqui Ficou invocado Mano Temo peitoral Temo a skin aqui também Brava demais Mas tropa Eu acho que eu vou deixar Esse daqui mesmo Vamos ver em calça Mano Conseguimos a calça Down pra ele Conseguimos essa calça Insana aqui também Que fica muito Muito brava Ó A calça do 8-bits Vamos equipar o sapato Astro de uma vez Tropa Porque eu acho que a calça Do 8-bits Essa calça Ficou rara né A conta ficou muito rara Mas essa combinação Pior que combinou né Mas essa calça aqui É da própria combinação Eu queria montar Um negócio diferente Vamos dar uma olhadinha Aqui nas outras calças Ó Essa daqui já ficou Mais insana Do passe dos piratas Do passe 8-bits Aliás Do passe shimpank Não ficou tão legal assim né Do 8-bits Deu uma cara aqui Mais hypada Eu acho que eu vou deixar Essa daqui mesmo Tropinha E quero que vocês Comentem aí pra mim Ó Essa daqui também Ficou bem insana mano Meu Deus E a dúvida agora Pra gente deixar Uma skin Acho que vou deixar Do 8-bits mesmo Uma conta aí Mais rara Coisa boa E Tropa Dá uma nota aí De 0 a 10 Pra nossa combinação Pra eu saber Que você assistiu O vídeo até o final Vamos vir aqui No arsenal dele Tropa Antes de finalizar o vídeo Já deixar equipado Não sei como Que ele fica Com essa Ah Tropinha Ele tava antes Com uma M4A1 mano Quando eu entrei Na conta dele Tava essa M4A1 Exibindo no lobby Cara Não sei como Enfim Tropa Conseguimos SVD Guerra Inteligência Artificial Por tempo Conseguimos Aquela fama Metálica Também Que dá pra exibir No lobby Skins aí de MP Conseguimos Essa Titânia Mais doido Melhor do que nada Tem aí Skinzinha Por tempo Também Conseguimos Aquela pistola De tratamento Insana Cataninha Kendoca Do hype E conseguimos Aquele bastão Sonic Zira Granadinha de gel Conseguimos Uma também Da grande Muralha E outros Aqui Tropa Conseguimos Skin de lança Por tempo Moleque doido Enfim Minha Tropa Quero saber De vocês Qual a nota Dessa conta Na moral Essa conta Pra mim É nota 10 Vale muito Vai ficar aqui Alguns diamantes Na conta do Cria Depois ele pode Comprar aí Algum cartãozinho De troca de nome Ou brincar Em algum evento Também E é isso Tropa Acho que fico por aqui Comenta muito Hoje de tarde Vou estar selecionando Mais um dos comentários Pra estar gemando Deixa muito likezão E fortalece aí Na hashtag Compartilhei Minha Tropa Enfim Aviso os dados Muito obrigado Pela sua atenção Um abraço Do Lepom Valeu Falou E fui Deixa o likezão aí Fio de Cristo Tamo junto é nóis Cheiro de Peneu Cheiro de Peneu Queimado Apurado Música